Ferroviário Atleta do Clube 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 de galera, que feliz espera, sem nada temer, na humildade buscando poder, nosso time há de sempre vencer, na humildade buscando poder, nosso time há de sempre vencer, ferroviário Atlético Clube, és o super campeão, salve a bandeira coral, tremulando em cada mão, ferroviário Atlético Clube, és o super campeão, salve a bandeira coral, tremulando em cada mão, o teu presente é feito de glória, o teu passado ficou na história, o teu futuro será colossal, salve o nosso time coral, sua galera atuante e vibrante, sempre unida na mesma emoção, de longe se escuta o grito de guerra, ferrão, ferrão, sempre ferrão, és o tubarão da barra, és o time de garra, és o grande esquadrão, és a alegria do povo, esquadrão glorioso do meu coração, és a alegria do povo, esquadrão glorioso do meu coração